Eu não posso ficar mamatista no templo. Calma, eu preciso te dizer uma coisa. No domingo, no domingo. Escute. Você não vai comigo agora, no domingo. Nós vamos ter que adiar, mãe. John. Eu não estou desistindo de você. Me entenda. Nahim. Tchalo, tchalo, vem. Nahim, John. Lord Ganesha, onde foi que eu faltei? Eu sou humana, Lord Ganesha. Não enxergo como um deus enxerga. Por que não protegeu a minha filha? Minha Maia está jogando sua sorte no vento, e eu não sei o que fazer. Não brinque assim comigo. Sonia, me escute. Não brinquem. Maia, escuta, escuta. Eu só preciso de um tempo para abrir uma empresa. No começo eu vou ter que me dedicar só a isso, meu amor. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse negócio. Senão não vou conseguir. Senão não vai dar certo, Maia. E tem que dar certo. Eu tenho que dar certo. John. Maia, antes era diferente. Antes eu tinha um emprego como todo mundo. Ia ter hora para sair, hora para chegar. Agora não. Agora eu vou ter que me dedicar a esse negócio dia e noite. Maia, Maia. Eu não vou ter tempo para me dedicar a você. Eu não vou ter tempo para dar atenção a você, meu amor. Eu não me importo. Maia, você não sabe o que é chegar num país estranho, Maia. Eles são muito diferentes de nós. Eu vivi lá há tanto tempo e até hoje não consigo achar normal a forma como eles vivem, a forma como eles pensam. Eu não me importo. Mas eu me importo, Maia. Eu me importo. Como é que eu posso ter cabeça para fazer meu trabalho, sabendo que você está sozinha, trancada num apartamento, sem ter com quem conversar? Ai, Baba, Maia. Você está indo embora de mim. Maia. Você está indo embora de mim. Você está indo embora de mim. Nunca. Eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou deixar você. Nunca. Você está deixando. Você está me deixando, Diana. Não é nada disso, Maia. Eu só estou querendo construir uma vida melhor para nós dois. É uma vida melhor que a gente constrói junto. Quando existe amor, a gente constrói junto, Diana. Você não acredita? Você duvida que eu te ame. Duvida? Você está escolhendo o dinheiro do seu Baldi. A sua empresa. Não é nada disso, Maia. Você não entende. Você nunca vai entender. Você não sabe o que quer ser um Dalit. Quer ser humilhado. Quer ser discriminado. Onde quer que você chegue. Eu quero ser alguém, Maia. Eu não quero ser a vida toda o Dalit que o Brahmani criou. Um dia eu volto para a Índia. Muito mais rico. Muito mais poderoso do que todos aqueles que me humilharam. Do que todos aqueles que me desprezaram. Eu não desprezei você, Diana. Eu não desprezei você. Não. Nisso eu vou ter que viver com muito pouco. Vou ter que investir todo o meu dinheiro nesse negócio. Não vai sobrar quase nada para mim. Eu vou trabalhar também. Eu vou trabalhar também. Eu tenho joias. Eu posso vender as minhas joias para ajudar você. Não, não é isso não, Maia. Isso não. De quê? Eu não vou aceitar. Minha, eu não vou aceitar. Me escute, Maia. Diana, se você não me leva, eu vou ter que me casar com o filho de Apache. Eu não quero. Não, não. Você não vai se casar com ele, Maia. Não vai. Seu badi não vai obrigar você a se casar se você dizer que não gostou do noivo. Diga que não gostou. Aponte um defeito nele. Diana, você só pode estar brincando. Você está me testando outra vez. É isso. Você está me testando. Você quer saber o quão longe eu posso ir por você. Diga que é isso. Diga que é isso. Eu jamais faria isso com você, Maia. Diana, não. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou com você. Eu já enfrentei coisa demais por você. Eu não tenho medo. Eu enfrento tudo que eu tiver que inventar por você. Eu já enfrentei minha família. Eu já desafiei minha família. Eu já desafiei os deuses. Eu vou com você. Maia, é apenas um ano. Passa depressa, meu amor. Passa depressa. Domingo. Domingo, eu vou pegar um táxi. Vou me encontrar com você no lugar onde nós combinamos. Nada mudou. Está tudo como combinamos, nada mudou. Domingo, eu estou naquele avião com você, Diana. Domingo. Maia. Maia. Domingo. Maia. Domingo. Maia. Mecha.